Música 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 Vai chorando porque Se você crer em Deus Que cuidar de você E já vai te esquecer Ele sabe de tudo Que você está passando E eu vou te dizer Que Ele está Me lembra de onde você veio E aonde que você chegou Me lembra de tudo Que queremos que você passou Me lembra de você estar aqui Mas Deus falou assim Música 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 Música